Os caras da boca aqui, vou tentar filmar pra vocês, pra vocês verem como é que é que os caras ficam aqui. Vou vir passando, tipo como se estivesse falando no Whatsapp, e vou mostrar pra vocês como é que é. Valeu, vou lá mais tarde, pode ficar tranquilo que eu vou lá mais tarde, mais tarde eu passo lá, tá bom? Valeu rapaziada, valeu, valeu. Fala mais tarde lá, tá? Ó mano, oi. O celular tá filmando aí não né parceiro? Não, tô falando aqui no Zap aqui, cara. Tô falando no Zap mano. Qual é mano? Qual é mano? Tô filmando não, cara. O cara tá filmando não, parceiro. Qual foi, né? Tá filmando nós aqui, parceiro. Caramba. Qual foi, tá filmando não é parceiro? Fala. Vai.